Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. José Miguel saiu de Angola há mais de 20 anos, escondido num caminhão cisterna até a África do Sul. Hoje votou pela primeira vez fora do país, em Lisboa, na UNITA. Mas disse receber na Comissão Nacional de Eleições. Pela primeira vez, os angolanos residentes em Portugal podem votar nas eleições do seu país. As urnas abriram em Lisboa e no Porto, naquelas que são as quintas eleições gerais em Angola, que perpetuam a disputa entre os dois principais partidos. O MPLA, no governo, há mais de quatro décadas, e a UNITA, o principal partido da oposição. Para mim e para muitos angolanos, é mesmo só a alternância. É muito tempo um partido sentado numa só cadeira. Por que a alternância? E por que essas eleições estão sendo de frente? Porque as pessoas deram por conta. Porque ele entra com o intuito de que quer acabar com a corrupção. Eu me pergunto quem é que é do MPLA que não fez corrupção. É só isso que eu quero, porque ele próprio, como presidente, me responde quem é que não fez corrupção. Porque a vida que eles têm foi tudo dado por um homem que morreu agora e eles todos sabem. Votei para o meu presidente, para a continuidade, porque penso que ele, em pouco tempo, está no governo, com as dificuldades econômicas que passamos e, em meio ano, ele conseguiu resolver vários problemas sociais, saúde, educação e agricultura. Estamos num bom caminho da agricultura. Não estou contente com a governação porque sinto que há muitas falhas. A questão da saúde, não estou satisfeito. Portanto, na escola, outra, há fome. Tenho meus parentes, meus colegas, que com aquilo que ganham, não conseguem matar a fome. Segundo o ponto focal da Comissão Nacional de Eleições em Lisboa, tudo está a decorrer com normalidade. Mas a população tem dúvidas acerca da transparência e do processo em Angola. Para ser sincero, eu votei na UNIDA. Eu sei que muitos também fizeram. O medo que eu tenho é a CNE em Angola. Se fosse pelo voto pela moldura humana, certeza que já deveria estar logo em primeiro lugar. Só que lá está tudo manipulado. As estatísticas, o número de pessoas, vivo ou não vivo, os mortos se vão voltar, se não vão voltar. Há companhia, a Sindra ou Indra, que é uma coisa assim que foi contratada para fazer este processo, que é a pior, que eu acho que toda a gente tem medo. E nós estamos com medo. O maior problema que está é só estamos com medo. E também digo, não me preocupa só se seja a UNIDA, seja o EMPLA. O que mais me preocupa até hoje é a Assembleia Nacional. Porque a Assembleia, se não for praticamente dividida, e for sempre eles a mandar, então vamos continuar sempre a sofrer. No total, concorrem a estas eleições oito formações políticas que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores no país e na diáspora, para alcançarem a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional. O Movimento Popular para a Libertação de Angola perdeu um milão de votos nas eleições face a 2017, enquanto a UNIDA obteve quase um milão a mais. Mais um voto é o candidato número 8. O Movimento Popular para a Libertação de Angola, o EMPLA, no poder desde 1975, perdeu um milhão de votos nas eleições de quarta-feira face a 2017, enquanto a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNIDA, o principal partido da oposição, obteve quase um milhão a mais. Segundo dados da Comissão Nacional Eleitoral, quando estão escrutinados pouco mais de 97% dos votos, o EMPLA segue com pouco mais de 51% e 124 mandatos, seguindo-se a UNIDA com 44% e 90 lugares, cabendo os restantes seis eleitos a três pequenas forças partidárias. Com estes resultados, o EMPLA baixa de maioria qualificada, que lhe permitia aprovar isoladamente alterações constitucionais para maioria absoluta. A democracia é isso mesmo. Num dia ganha-se, no outro dia perde-se. É preciso saber estar em democracia. E esta é mais uma lição que todos devemos aprender. Nós somos suficientemente humildes para reconhecer o muito que o povo fez pelo EMPLA, agradecer o gesto, nós tudo faremos para retribuir o gesto que tiveram para connosco. Temos uma maioria absoluta, não temos que estar preocupados, vamos governar o país com essa maioria absoluta. Nós, neste momento, já nos sentimos vencedores, porque comparando os resultados de 2017 com os atuais, nós estamos claramente acima daquilo que nós tínhamos. Portanto, já estamos a subir. E, por outro lado, na luta política, nunca se perde quando você continua o combate. Nós continuamos, nós não desistimos. Portanto, nós não perdemos. Além desta mudança de votação, há um registro de uma menor afluência. Menos de 700 mil angolanos acorreram às urnas nas eleições gerais de quarta-feira, apesar de o universo eleitoral ter aumentado mais de 55%, passando de 9,22 milhões para 14,4 milhões de eleitores. Na província de Luanda, a Unita conseguiu quase o dobro do partido do presidente João Lourenço e obteve 1,2 milhões de votos. Ainda assim, o EMPLA admite avançar com a criação de autarquias neste novo mandato, mesmo que o partido da oposição fique com a Câmara da Capital. Apesar de uma parte da população não acreditar na transparência do processo eleitoral e da Comissão Nacional de Eleições ter interferido uma queixa da Unita sobre a apresentação de resultados, as missões de observação que estão no país, segundo a CNE, foram unânimes em reconhecer a forma pacífica e ordeira como as eleições decorreram. Nós sabemos, até porque nós recebemos mensagens a toda hora de muitas pessoas, alguns deles são militantes e há muitos que nem sequer são militantes, para nos dizer que nós nunca deveríamos aceitar os resultados que a CNE está a apresentar. Isso porque as pessoas conhecem o sentimento normal que existe aqui em Luanda em relação à indicação de voto, à sua intenção de voto. E sabem que aquilo que está a ser apresentado está longe daquilo que é a realidade. Todos que aqui estamos sabemos que a Unita, antes de iniciar o jogo, já dizia que havia fraude. Portanto, não vai mudar o discurso. Tal como durante todos estes anos nunca aprovou um Orçamento Geral do Estado. A Unita não muda e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, aquilo que nos compete fazer. Ao longo desta sexta-feira devem chegar as atas ao centro de escrutínio e o plenário vai iniciar a sessão de apuramento dos resultados definitivos para a elaboração da ata de apuramento nacional, a partir da qual serão indicados o novo presidente e vice-presidente e deputados à Assembleia Nacional de Angola. Vamos trabalhar para sexto. Esta já era. Obrigado a todos. Até a próxima. Milhares de angolanos correram às urnas para uma votação que muito consideram decisiva. O ato eleitoral em Luanda decorreu-se em sobressaltos, apesar da denúncia de irregularidades preocupar alguns eleitores. Milhares de angolanos ocorreram hoje às urnas para uma votação que muitos consideram decisiva numa Luanda que pulsou ao ritmo tranquilo com que decorria o ato eleitoral, apesar da denúncia de irregularidades preocupar alguns eleitores. Abrir pontuamente, está tudo a correr bem. Temos muitos eleitores, por aí que elas sabem, estão bem convictos do que vieram cá fazer e estão a exercer o seu direito de voto de uma maneira muito bonita. Há uns anos anteriores a virgem é lá demais, a pessoa pode passar lá todo dia, às vezes não consegue chegar nas urnas, mas esse ano está mesmo bem organizado. É para estou feliz por tomar uma decisão para o país daqui a cinco anos, quem vai governar e eu acredito que aquele que estiver no poder vai fazer o máximo possível de contornar a situação do sofrimento que estamos a ter. A Comissão Nacional Eleitoral reportou no seu primeiro balanço que a votação decorre sem incidentes, mas algumas das pessoas entrevistadas pela Lusa reportaram irregularidades, desde atrasos na abertura das mesas de voto, preenchimento de atas a lápis e a não credenciação de delegados de lista na Assembleia de Voto. Eu votei, regressei para casa para tomar o pequeno almoço, mas estou aqui de novo para fiscalizar de forma independente o meu voto. Sem arruaças, sem escândalo, sem muita confusão, eu estou, além da, conforme vocês podem notar, é aproximadamente 500 metros da Assembleia, estou aqui de pé para posteriormente ver então a divulgação do resultado. Enquanto não há transparência, enquanto não há segurança do meu voto, então eu não posso sair daqui. Eu vou estar aqui para pelo menos inibir o que se pode fazer lá dentro. Porque se eu sair daqui, eu não sei o que vai se fazer lá dentro. Sendo delegados da oposição, é complicado. Nós precisamos que desta feita, a vontade do povo e a vontade de Deus, que as coisas sejam feitas consoante a vontade do povo. Esperamos que a CNE, perfeitamente, ao fazer contagem, que não batote, mas que seja uma contagem credível. Não é isso, meu povo? É isso, meu povo! No total, concorrem a estas eleições oito formações políticas que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores no país e na diáspora para alcançarem a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional. A ministra da Saúde de Portugal anunciou que a vacinação contra a Covid-19 e a gripe sazonal deverá arrancar no dia 5 de setembro. A vacinação é, de facto, a arma farmacológica mais eficaz e, portanto, aquilo que se mantém como planeamento do Ministério da Saúde é o início da campanha de vacinação combinada entre a Covid-19 reforço sazonal e a gripe sazonal na semana que se inicia a 5 de setembro, com, neste momento, a probabilidade e a informação que temos de que a Agência Europeia do Medicamento possa pronunciar-se sobre a utilização de vacinas combinadas no primeiro dia de setembro e as primeiras vacinas combinadas a chegarem a Portugal também nessa primeira semana de setembro. E, portanto, estamos a trabalhar neste contexto e no sentido de que a resposta que vamos utilizar no próximo outono e inverno seja, sobretudo, destinada à proteção da população mais vulnerável, num contexto em que sabemos que antecipamos um aumento da procura de serviços de saúde, porque vão, naturalmente, coincidir a Covid-19 e vírus respiratórios. Em Portugal, a utilização de máscara nos transportes públicos de passageiros devido à pandemia da Covid-19 deixou de ser obrigatória. O Conselho de Ministros efetuou hoje a análise habitual daquilo que é a situação epidemiológica da Covid-19 e atendendo à manutenção da evolução favorável, uma tendência estável do número de casos, uma tendência controlada daquilo que é a utilização de cuidados de saúde e também àquilo que é a informação científica da qual vamos dispondo a cada momento entendeu ser adequado dispensar a obrigatoriedade, por fim a obrigatoriedade de utilização de máscaras ou viseiras nos locais de transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo, e também no transporte de passageiros em táxi ou TVDE, bem como nas farmácias de venda ao público e noutros locais que seja determinado em normas específicas da Direção-Geral da Saúde. Mantém-se, portanto, a obrigatoriedade da utilização das máscaras nas situações de frequência de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, face à especial vulnerabilidade em que se encontram os seus utilizadores e há particular exposição em que se encontram quem a eles se dirige, também quem a eles trabalha, e mantém-se a mesma obrigatoriedade nas estruturas residenciais para idosos e serviços semelhantes. De igual modo, se mantém a necessidade de autoavaliação do risco e é importante recordar que esta dispensa da obrigatoriedade de utilização não invalida que em cada momento as pessoas devam fazer essa avaliação e proteger-se se assim for o caso. Aproveito para também dar nota de que um dos elementos que hoje podemos constatar em Conselho de Ministros é que, de acordo com dados da Direção-Geral da Saúde, a mortalidade por todas as causas na última semana se encontra agora dentro dos valores esperados para esta época do ano, o que indica, de alguma forma, o termo do período de excesso de mortalidade que vínhamos sentindo. Evidentemente que estas circunstâncias são fruto de vários fenómenos também externos e, portanto, a avaliação e o momento atual não quer dizer que se mantenha e este também é um elemento muito importante na medida em que vínhamos restando uma tendência de decréscimo da mortalidade específica por Covid desde o final de julho e que hoje essa tendência está abaixo, inclusivamente, dos 10 casos, dos 10 óbitos por milhão de habitantes a 14 dias. Muito obrigada, Sr. Ministro. O Governo de Portugal aprovou a declaração de situação de calamidade por um ano para o Parque Natural da Serra da Estrela. A região foi fortemente afetada desde julho por fogos que viu arder mais de 20 mil hectares de terreno. E foi também aprovada uma declaração que declara a situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela por um período de um ano em consequência dos danos causados pelos incêndios registados no passado mês de agosto deste ano. Em Portugal, a greve de trabalhadores da Porto Ae está a ter uma adesão de cerca de 90% em Lisboa e 85% no Porto. Já no Funsal, entre 60% e 70% e em Faro, entre 40% e 50%. Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, a greve da Porto Ae está a ter uma adesão de cerca de 90% em Lisboa, 85% no Porto, entre 60% e 70% no Funsal e cerca de 50% em Faro. Já a empresa fala de uma adesão de cerca de 10%. Estamos a fazer greve devido aos aumentos salariais que foram cancelados. Neste caso também há as notas que foram dadas aos trabalhadores para que consigam evitar as progressões de carreira. Também os feriados que já deveriam ter sido pagos a 100% desde 2019 e continuam a ser pagos a 50%. E face ao que há inflação e toda a conjuntura atual, os ordenados têm que ser revistos porque nós não estamos com qualquer tipo de progressão. A Porto Ae tem cerca de 1.200 trabalhadores efetivos do quadro e o mesmo número em trabalhadores contratados em empresas de trabalho temporário. E nesse sentido ficamos estupefactos que alguns desses trabalhadores ocupem cargos de desfia, o que, à luz da lei, não tem nenhum caráter temporário, muito menos ter o mesmo número tanto de efetivos como de trabalhadores temporários. Entendemos que esta greve demonstra bem o descontentamento destes trabalhadores e esperamos com isto que a empresa possa estar aberta ao diálogo. Só hoje em Lisboa e no Porto devem ser cancelados perto de uma centena de voos, o que levou ao caos nos aeroportos. Eu tenho um bebê de 5 meses, ao qual, aqui neste balcão, ontem, com uma cara muito séria, disseram-me que tinha um voo disponível para mim no final de setembro. E o que é que tínhamos que fazer? Então apanhámos de voo com outra companhia, que os preços aumentaram logo, ou seja, foi a preço de ouro e, infelizmente, nem foi para Genebra, foi para Zurique e de Zurique. E nós vamos ter que apanhar um comboio que vai demorar ainda mais tempo que o tempo do voo. Foi a nossa solução. Estou à espera que eles me deem um no bilhete, para ver o que é que eu posso fazer, não sei como é que eu vou fazer, não é? Porque ao final de tudo, ainda por cima tinha que lá estar a dia 2, que ainda é mais... E se eu quiser outro voo, não consigo, porque eles estão a 500, 600, 1000, 1200, um voo que tenho que pagar, é impossível. Não vou pagar tanto dinheiro. Ainda por cima vou perder este. É tudo prejuízo. A greve convocada pelo sindicato teve início esta sexta-feira e só termina no domingo. Em Portugal, várias dezenas de livreiros carregavam 11 caixas e sacos de livros para arrumar nos 84 expositores que compõem a Feira do Livro do Porto. Abriu esta sexta-feira e homenageia a escritora Ana Luísa Amaral. Várias dezenas de livreiros e alfarrabistas carregavam hoje caixas e sacos atolhados de livros para arrumar nos 84 expositores que compõem a Feira do Livro do Porto. A feira arranca esta sexta-feira e conta com homenagens à poeta recentemente falecida Ana Luísa Amaral. Para os livreiros, esta é uma edição que vai pôr à prova se os hábitos de leitura poderão manter-se em tempos pós-pandemia. Houve muita gente a visitar, mas também houve muita gente a comprar quantidades de livros que provavelmente noutro ano não comprariam, porque passaram mais tempo em casa. Os livros foram um escape, uma companhia. E eu acho que também, falando em coisas mais pragmáticas, eu acho que havia mais poder de compra no ano passado do que este ano. Durante a Covid a feira foi uma ultrapassadora das nossas expectativas e o mesmo acreditamos que vai ser este ano. Este ano, como sabe, a poeta homenageada Ana Luísa Amaral faleceu recentemente e não pode estar connosco, mas nós queremos que seja um hino à alegria este evento, esta feira. A guerra na Ucrânia e a subida da inflação poderão também ter influência no poder de compra de quem visita a feira. A nossa expectativa, apesar do momento que vivemos, que não é fácil também, com uma muito maior liberdade de movimentos, sem restrições, a nossa expectativa é termos muito público e sabemos também, por contacto que temos de pessoas, próprios livreiros, temos o boca à orelha, sabemos que há uma enorme expectativa e que as pessoas virão e eu penso que será um ano em cheio também. A feira do livro do Porto estende-se até dia 11 de setembro. O jogador luso guineense Romário Baró ofereceu chuteiras à seleção de futebol de sub-20 da Guiné-Bissão. Um gesto que o treinador Hélder Fontes desagradeceu, admitindo que vão ajudar a amenizar as dificuldades. O jogador luso guineense Romário Baró, que se encontra emprestado pelo Futebol Clube do Porto ao Casa Pia, da Primeira Liga Portuguesa, ofereceu chuteiras à seleção de futebol de sub-20 da Guiné-Bissão. Um gesto que vai ajudar a equipa a preparar-se para disputar o acesso à fase final da Taça das Nações Africanas, que se realiza no próximo ano no Egito. Tendo em conta a dificuldade que alguns destes miúdos têm em ter material em condições, efetivamente havia aí miúdos que tinham quase os dedos à mostra, são as circunstâncias. É claro que um gesto destes é sempre encarado de uma forma positiva e é muito bem recebido por o quarto dos meninos. Contratado há duas semanas pela Federação de Futebol da Guiné-Bissão, o treinador português junta-se à equipa que viaja no próximo domingo para a Mauritânia. A Guiné-Bissão está inserida no grupo A com a Mauritânia, o Mali e a Serra Lioa. É um jogo de futebol. Como é um jogo de futebol, tudo é possível, porque não há vencedores antes dos jogos. O grupo não é fácil. Para atingirmos esse objetivo final, que é fazer parte da fase final do sub-20 em 2023, nós temos esta fase de qualificação. Tendo em conta este quadro competitivo, fácil não é. Não há nada fácil. Não há nada garantido, muito menos no futebol. O futebol eu acho que é uma grande lição de vida, no sentido que mostra que toda a gente, na teoria, por mais pequeno que seja, tem sempre possibilidades de atingir alguma coisa na vida e atingir os seus sonhos. Tudo é possível. Quanto aos objetivos da sua contratação, Hélder Fontes assinalou que a Federação lhe pediu que apure a Guiné-Bissão para a fase final da Cannes de sub-20. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto